Olá gente, tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Pereira, tá? Sou da Desbloque Rio. Quero falar com você sobre o novo Volkswagen Tiguan, né? Um carro bacana, grande, espaçoso, uma tecnologia muito bacana, sendo que tem uma versão, né? Que não vem com câmera de ré. É chato, porque tem a versão que vem com a câmera de fábrica, aí você compra o intermediário, né? O de entrada, que é um carro bacana, com teto solar e tudo, tem uns que tem teto, outros não. Mas ele não vem com câmera de ré. O legal é que aqui na Desbloque Rio nós instalamos para você a câmera de ré no seu Tiguan, tá? E detalhe, não tem corte de fios, tá? Não mexe com a garantia do carro, tá? Não mexe com a originalidade do veículo. Nós instalamos uma câmera de ré no sistema original, ela vai entrar pelo OBD, ela vai criar uma entrada original na sua multimídia de fábrica, não precisa trocar o multimídia. Então, você vem aqui e a gente instala uma câmera de ré para você no seu multimídia original, sem trocar nada. Foi muito bom, né? Tem vários carros que vêm aqui fazer com a gente, tem muita gente satisfeita com a câmera de ré da DR, tá? Da Desbloque Rio. Nós usamos uma câmera de ré grande angular, embutida, legal. Nós não usamos aquelas câmeras que ficam penduradas, né? Que eu acho, não, não acho bacana, né? Eu acho, tem que ser um negócio harmonioso, né? Eu gosto, eu gosto muito de carro. Então, eu gosto que os clientes fiquem satisfeitos. Cliente satisfeito volta, ainda indica a gente. Tá bom? Então, é isso, olha. Câmera de ré e dá para instalar outras coisas também, tá? Se você não quiser só a câmera de ré, a gente consegue instalar uma TV também, se você quiser, quer assistir uma TV com a sua família. Nós temos TV aqui, Full HD. Temos muita coisa, tá bom? Espelhamento. Você pode instalar também o espelhamento, se você quiser. Se você, pô, Fábio, eu quero ver o Waze, eu quero fazer, eu quero o smartphone na tela do meu carro. A gente consegue fazer isso tudo, tá? Para o seu Tiguan. Tá ok? Usamos equipamentos. Tecnologia alemã. Não é nada intermediário, né? Não é nada mais ou menos. A gente usa equipamento de ponta. Quem conhece nossa loja já sabe, tá bom? Então, é isso, olha. Se você gostou dessa ideia, você dá uma ligada para o 3048-7465. Tá bom? Se você não é do Rio de Janeiro, você põe o 21-21-3048-7465. Nós enviamos esse produto para todo o Brasil. E fornecemos suporte técnico para instalação. Tá ok? E eu garanto. Fábio Pereira, da Desbloque Rio, garante que vai funcionar perfeitamente no seu carro. Tá? Dá uma olhadinha no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem muita coisa bacana aí. Se você gostou desse vídeo, você dá um ok. Se a gente ficar mais forte aqui, começa a seguir a gente, que tudo pintado novidade de conta. Tá? Agora, tem uma coisa importante. Nós não fornecemos orçamento e nem tiramos dúvida pela rede social. Tá bom? Então, se você precisar tirar uma dúvida, você vai ter que ligar para o 3048. Tá bom? O WhatsApp, o nosso WhatsApp é só para suporte técnico. Nosso WhatsApp não funciona para passar orçamento ou para tirar dúvidas. Porque não tem como. É muita gente. Tá ok? Então, se você tem uma dúvida, você não fica chateado. Ah, Desbloque Rio não me respondeu no WhatsApp. Infelizmente, a gente não consegue. Dá uma ligadinha que vai ser um prazer te atender. Tá ok? Valeu um abração. Fique com Deus. Tudo de bom para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.